É isso aí, pessoal! Tô na última luz do dia aí, ó. Último fiozinho de luz. Essa música tem que sair boa. Vamos lá! O sol, vê se não esquece Ele ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se não esquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém Seu brilho, meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi Vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi Vai, vai, vai O sol, vê se não esquece E me ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina, preciso de você aqui E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja bem Seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai O sol, vê se aquece a minha alma E mantém a minha calma Oh, que tudo fica mais tranquilo Que assim seja, amém E quando você vem, fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém Seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai 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 O sol Obrigado, gente Até amanhã